...que após um problema técnico, mas a gente está sim ao vivo, então, com o nosso presidente da Câmara de Vereadores falando após a segunda votação sobre, então, essa CPI do britador. Refaça a pergunta, presidente, qual que foi o resultado, então, após a noite de ontem? Obrigado mais uma vez e bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia, Lucas, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educadora de Itaió. Bom dia, pessoal, dizer que essa CPI foi comentada já desde meados do ano passado, quando esteve, então, o seu início. Claro que depois foi prorrogado por mais um período, até devido a todos os assuntos que foram abordados, até pela sua extensão do relatório, que foram 206 páginas no seu total. E dizer que ficamos bastante surpresos quando, por quatro semanas seguidas, foram pedidos vistos. Claro que a gente entende a situação do governo, até por fazer parte de toda aquela situação. E depois, claro, do quarto pedido de vistas, mais no final, o próprio PSDB, a bancada do PSDB, entendeu todas aquelas irregularidades que foram encontradas dentro dessa compra. E claro que no final, então, na semana passada, acabaram votando em primeira votação. E agora, ontem à noite, fazendo, então, a segunda votação. Sendo sete votos favoráveis e dois contrários, apenas os votos da bancada do PMDB. Claro que, primeiramente, o PSDB se manifestava contrariamente também. E depois de muitas conversas, muitas reuniões entre o partido, colocando tudo aquilo que realmente foi apontado no relatório, o PSDB acabou entendendo as irregularidades, percebendo, claro, que realmente haveria esses indícios de irregularidades. E ontem, então, justamente foi determinada toda essa votação, com uma votação de sete votos favoráveis e dois contrários. Correto. Nós vamos falar agora também, aqui na nossa entrevista, com o relator, o Valbor Zanghelini, que foi o relator, então, desta CPI. O vereador Zanghelini, também é uma satisfação recebê-la aqui mais uma vez. Mais uma vez a gente fala sobre esse assunto, né? Nós que já fizemos algumas entrevistas falando sobre a CPI. O senhor que trabalhou buscando essas informações, buscando as irregularidades, né? Por isso que a CPI foi, então, aberta. Qual que é a sua visão também, praticamente a mesma pergunta, qual que é a sua visão, como relator, após essa votação de sete a dois, essas duas votações que encaminharam, então, a CPI. Obrigado, vereador, e bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes da Rádio Educadora. É sempre um prazer a gente estar se comunicando com os ouvintes, né? E prestar os nossos esclarecimentos, os nossos trabalhos também, né? Então, vendo, depois de tanto penar esse sacrifício e tentar entrar até com a administração e a assessoria jurídica da administração, tentaram entrar com a liminar, né? Para tentar anular essa votação dessa CPI, né? Então, o juiz, assim, não acatou que isso também, depois o nosso assessor jurídico, o doutor Fábio, vai falar mais tecnicamente sobre o assunto, né? Mas vejo assim que, para nós, é uma vitória, porque está realmente acontecendo o trabalho que deve ser feito do Legislativo. Porque a nossa função de Legislativo é de legislar, fiscalizar, e a gente está fazendo muito bem isso, tanto é que já fizemos mais do que uma CPI, né? Tanto a do Carnaval, quanto agora a do Britador, e realmente fazendo um bom trabalho e averiguando que nesta do Britador há indícios de 29 irregularidades. Então, é muita, muita irregularidade que a gente indiciou. Então, a gente parabeniza aos vereadores que deram apoio e que realmente votaram quase que maciço só, o Orson Alexandre Purnag e o Edson Krieger, que foram contrários, mas as vereadoras do PSDB foram favoráveis, acatando que há a necessidade de realmente apurar. Então, esse relatório a gente vai estar passando para frente, depois o doutor Fábio vai dizer para onde vai ser encaminhado, né? E a gente, assim, está feliz por estar prestando um ótimo trabalho no Legislativo. Está certo. A gente conversa agora também aqui na nossa entrevista com o assessor jurídico da Câmara de Vereadores aqui de Itaió, o advogado doutor Fábio Ricardo Lunez. Doutor Fábio, também é uma satisfação conversar com o senhor na manhã de hoje. Juridicamente, como que foi elaborada esta CPI? E após essa votação, quais que são os próximos passos deste relatório? Obrigado também, doutor, e bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer também poder estar aqui conversando com você e explicando as implicâncias que houve com relação a essa CPI. Uma das principais atribuições dos vereadores é a atribuição de fiscalização do que acontece com a administração municipal. Fiscalização dos gastos públicos, fiscalização dos princípios constitucionais, entre outras coisas. É sabido que em um município como Itaió não existe um tribunal de contas, que a nível estadual é o órgão que fiscaliza essas situações. Então, cresce a responsabilidade dos vereadores a partir do momento em que a Constituição lhes entrega essa responsabilidade. Vários instrumentos são colocados nas mãos dos vereadores para que eles façam, cumpram com o seu papel de fiscalização. Entre esses instrumentos, existe a CPI. A CPI é um instrumento das minorias, é um instrumento conhecido como instrumento das minorias para que sejam investigados fatos e não pessoas cometidos pelos órgãos públicos ou pela administração. Depois de muito tempo já se ter verificado o que estava acontecendo com relação à aquisição desse britador, depois de respostas a requerimentos que os vereadores fizeram individualmente, decidiu-se por criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o que aconteceu com a compra, com a aquisição desse britador. A primeira suspeita foi pelo grande valor gasto, mas à medida em que as investigações foram se aprofundando, várias outras irregularidades foram surgindo, foram aparecendo diante dos vereadores. E aí teve lugar a CPI, CPI essa que foi regularmente constituída, inclusive foi franqueado o lugar na CPI, na comissão, para membros de todos os partidos, os quais por ofício disseram que não tinham interesse na participação da CPI. E, estranhamente, depois alegaram que foi proibido o seu acesso à comissão, enfim, regularmente constituída e regularmente ela tramitou. Foram feitas audiências, ouvidos pessoas, foi contratada uma empresa para assessoria à comissão parlamentar, não uma empresa de assessoria jurídica, mas uma empresa para assessoria contábil, de procedimentos à comissão parlamentar de inquérito. Essa empresa realizou diligências, essa empresa realizou investigações, sendo tudo isso permitido pela lei, permitido pelo regimento interno da nossa Câmara. E, após muita investigação, foi chegada uma conclusão, onde o relator identificou a existência de 29 irregularidades em todo esse procedimento, desde a realização do pregão, do ato de licitação, até o recebimento do equipamento. Depois de feito esse relatório da CBI, várias foram as manobras tentadas para atrasar ou impedir o seu julgamento. Passando pelos pedidos de vistas, é óbvio, os pedidos de vistas são pedidos franqueados pelo regimento interno, é um direito à disposição de cada vereador. Então, os vereadores da bancada apoiadora do governo pediam vistas, em sequência, segurando a tramitação desse procedimento por quatro semanas. Mas como se não bastasse, ao final desse tempo, foi ingressado com o mandado de segurança no Fórum da Comarca de Itaió. O mandado de segurança é o tipo de processo certo para discutir ferimento de direito líquido e certo. E nesse mandado de segurança, a intenção era se impedir a discussão em plenário do relatório da CPI. Foi pedido uma liminar para que fosse suspensa a tramitação da CPI na Câmara, mas o juiz de direito da Comarca de Itaió, por bem, não impedir. Por várias questões que não me cabe aqui discutir no momento. Mas são questões procedimentais e questões de fato. Tendo sido negada essa liminar, imediatamente os impetrantes do mandado de segurança, que na verdade foram o prefeito, pessoalmente, o Hugo Lembeck, o Marco Vinícius Pereira de Carvalho, a Alice Helena Heble, o Carlos Cava e a Janine Berri. Esses que foram citados e, de uma forma ou de outra, tiveram participação na CPI. Eles ingressaram com o mandado de segurança e logo após o juiz ter negado a liminar, eles pediram a extinção do processo. Mas uma coisa que tem que se deixar claro, Jefferson, é que o acesso ao judiciário e o debate fazem parte das discussões jurídicas. Então, óbvio, ninguém poderia impedir que eles acessassem o judiciário, nem tão pouco que contestassem o que aconteceu. O que se esperava com a votação da CPI, e isso foi dito pelo presidente, foi registrado em ata, é que os votos fossem, os votos contrários, principalmente porque os favoráveis já estavam fundamentados, que os votos contrários fossem fundamentados pelos parlamentares. Nem nesse mandado de segurança, e nem tão pouco nas votações em plenário, isso pode ser visto nos áudios das votações, em nenhum momento houve discussão com relação aos fatos investigados. Os votos contrários, ainda com o devido respeito ao direito de votação dos vereadores, os votos contrários, eles tomavam por base supostas irregularidades na condução do processo da CPI. Mas não necessariamente lidaram sobre os fatos investigados, é isso que se esperava. Eu acredito que ainda é possível que a administração municipal, o prefeito, quem quer que seja, ingresse com uma medida judicial tentando discutir tais fatos. Isso faz parte do embate. O que acontece agora é que, aprovado o relatório da CPI, uma cópia desse relatório vai ser remetida para os órgãos competentes, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, etc. Esses órgãos aqui, cumprindo com as suas funções, vão averiguar a existência ou não existência de fato dos indícios apurados aqui pela CPI e vão indiciar ou não indiciar as pessoas. É interessante, Jefferson, a gente saber que a CPI investiga fatos e não pessoas. A CPI investiga acontecimentos que dizem respeito ao patrimônio público e não é um instrumento de debate político partidário. Não é isso. O que está em discussão são fatos, a aquisição do britador. Agora, os órgãos competentes, o Ministério Público principalmente, vão se debruçar sobre as provas apresentadas e decidir se é a questão de apresentar alguma denúncia, alguma ação civil pública ou não. Correto, então. Essa foi a participação do assessor jurídico da Câmara de Vereadores de Itaió. E para finalizarmos, a gente quer ouvir a palavra novamente do presidente da Câmara, Joel Sandro Macop. Presidente, Joel, para a gente finalizar, então, esse assunto da CPI agora, qual que é a sensação após tantos meses de trabalho e investigação? O relatório está pronto, foi aprovado e será entregue às órgãos competentes. O que o senhor, como presidente, como uma das partes envolvidas na investigação, aguarda nessas próximas semanas, digamos assim, em relação a essa CPI, presidente? Bem, a gente aguarda, então, que os órgãos que irão assumir essa responsabilidade daqui para frente realmente possam analisar isso o mais rapidamente possível, até porque a gente percebe dessas irregularidades encontradas dentro dessa compra desse britador e esperamos, então, que tanto o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Corregedoria realmente tome esse relatório em mãos e que dê uma resposta mais rápida possível para a Câmara, até para que a Câmara também possa tomar novos rumos diante de todo esse fato que é a situação do britador de Itaió. Tá certo, presidente, a gente agradece mais uma vez a sua participação, a gente agradece também ao vereador Valmor como relator e também ao assessor jurídico da Câmara, o doutor Fábio Ricardo Lunelli, que trouxe esclarecimentos um pouco mais específicos também sobre esse processo. Obrigado.